Não quero dinheiro, cara, tá sincero Isso é que eu espero, grita o mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero dar uma A semana inteira, ninguém escondi Na gente é sorrindo, na gente é cantando Não quero dinheiro, eu só quero dar uma Eu tenho que ir se acompanhar, mano Vai, 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 vai Cheguei uma vez que você vê Não te falo nessa vida porque eu te amo Eu te quero ver Acontece aqui na vida eu sinto bem E ser feliz com ser amado por alguém Eu te amo Meu amor A sua vida e a sua vida será Não te vejo sobre mim Não te vejo o meu mundo Eu te amo Eu te sinto bem Eu te sinto bem Eu te sinto bem Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos aí ao vivo no Espaço Guia Núcleo para você, mas ainda é só quinta-feira, né? Fique cuidados e mimos. Amém. 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 Estamos ao vivo do Guia Núcleo para você. Ninguém ouviu um solo sádio no canto do Brasil. Lamento triste sempre acurou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Neguei doou Um canto de revolta pelos aros E o rosto dos palmares E se refugiou Fora o cartão de confinantes Eu a quebra das correntes Nada de eu ter E se guerre, mas se faz guerra Eu não quero ter essa terra Como pode cantar Pra te doer A quebra das correntes O dia Vem, se você se vai Vai, 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 vai A quebra das correntes A quebra das correntes Eu 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 a quebra das correntes O mundo derrota quando sai, se eu não vou falar, você sempre está me sentando Quando a luta é o planeta, você está me sentando, você está me sentando O dinheiro que eu faço, eu faço terra, eu não vou, eu faço terra Não pode tocar, não pode tocar Música 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 E o coletivo Rosa Negra de Mariana Música 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 Música